Olá e vamos a mais um vídeo da série Pensando Alto. Tô aqui no ICC, vamos jogar 5-0 sem bônus. E entrou, vamos aqui então, vamos de Pirke. Esses que jogam bispo C4 costumam levar cavalo E4 né, jogou uma coisa muito diferente, muito sideline. Bom, acho que vou jogar esse aqui. É uma forma de... eu gosto de jogar aqui agora cavalo D7. E mesmo trocando... as damas... Ou ele vai ficar com o peão isolado, ou eu vou ganhar esse tempo, que também é muito bom. Temos aqui a estrutura 3-2, 3-4. Muito comum em várias aberturas. Acho que uma 6 aqui é uma boa. pra colocar minha dama em C7. Reforcei. Pensando em jogar com E5. Muito bom que ele tem acesso a essa casa. Depois que ele tira o cavalo, ele vai ficar com essa ideia né. Mas eu posso jogar E5. Cavalo B3, talvez, não jogou. Pensando em bispo aqui. Mas ele pode ter cavalo G5 né. É uma boa ideia. Joga B6. Um lance mais calmo. Defendo o cavalo. Se dama C4, bispo E6. Tem esse buraco. E o B4 não é muito aconselhável, porque debilita C3. H6. Muito bem. H6. Cavalo E4. Tem um problema que quando ele joga o cavalo E4, ele vai entrar aqui né. Eu vou jogar esse pra evitar o cavalo E4. Aí ele insiste em cavalo E4 né. Só que agora debilita um pouco a estrutura. Mas é interessante. Vamos jogar de maneira diferente. Vamos tirar, evitar as trocas aqui agora. Não quero trocar ali apenas. Quero jogar com F5. Esse é meio chato né. Vamos jogar B5. Jogo dessa forma. Vamos atacar. Tem pouco tempo. Ainda bem que ele está pensando bastante. Jogar mais rápido agora. Achar aquele ponto de ataque ali. Ataquei. Quero jogar F5. Marcur Pascai. E вообще? C abbastecido. F5. T pouco tempo. Amado f5. Ficou a jugular. Ficou a jugular. Ficou a jugular. Ele ficou paralisado, né? Estou aqui. Eu acho que ele ficou muito paralisado. Abandonou. É, aqui foi a pressão. Acho que era uma boa posição, mas ele não lidou bem aí com pouco tempo, não. Eu fui ficando tranquilo, passando ele no tempo até que aconteceu aí uma entrega que geralmente acontece no apoio de tempo. Não dá pra ver todo o tabuleiro. Você vai reduzindo, reduzindo até que deixa passar um lance mais óbvio, né? Vamos ver lá no chess.com. Bom, eu joguei a Pirke e logo no início ele já veio com Sad Lines. Já foi jogado, mas olha, a estatística é favorável às pretas. C6 ou A6 interessante também, né? O engine está rocando o mesmo e já é um jogo bem igualado. Aqui, cavalo E4 olha aí, brilhante. Eu estou falando, o engine está querendo me agradar com esses sinais aí, com essas frases mas esse aí é um lance típico, né? É, ele gostou. Excelente. C5 direto é melhor. C5 toma. Se ele toma de peão aí temos uma posição de peão isolado eu ganho esse tempo no bispo provavelmente vem aqui posso jogar B6 ou cavalo D5 o engine está dando aqui também bem interessante bem tranquila a posição aí quando toma de cavalo joguei esse A6 era melhor S5 era melhor S5 e agora vamos ver B6 B6 é bom A5 é melhor ele estava preocupado ali B7 é bom torre B8 é melhor imprecisão é, parece que não joguei tão bem aqui, né? esse e agora B5 é, esse aqui realmente eu não gostei muito o que ele está dando aqui direto aqui se dama é 7 aí sim, acho que cavalo C5 está dando bispo A5 é, aqui ele ficou bem, né? mas ele jogou esse aí que tá, é difícil, né? ataquei o bispo, ele veio dama C4, era melhor agora não gostei dele ter fechado aqui, né? B4 e agora é que eu comecei a entrar na partida, né? bispo F8 era melhor tentar trocar, de qualquer forma é o final, né? F5 não joguei bem não joguei bem mesmo assim ele paralisou, né? aqui, torre A1 dama D3 é um erro poderia jogar o que? B4 B4 pra jogar B5 erro grosseiro torre D7 era o lance e não torre A7, né? é, então acabou que a partida não foi tão convincente aqui é a continuação ele não jogou? ah, tá volta e abandona é, foi uma pena pra ele, né? porque pra mim foi um pouco de sorte, né? aqui os dois estavam no apuro muito grande mas era uma vantagem aqui pras pretas essa posição já tava me sentindo bem o lance era torre C6 é interessante ameaça tomar o bispo esse lance é mais difícil, né? torre aqui pra ameaçar tomar mas tomar de peão também mantendo esse peão passado mantendo ele meio preso e talvez o E4 não seria um bom lance aqui pra se jogar mas foi o que eu encontrei na hora o que eu observei aqui é que ele ficou muito nervoso, né? nessa pressão isso conta também no Blitz, né? eu joguei algo meio prático aqui só pra criar alguma ameaça ele tinha o torre D7 então e aí com pouquíssimo tempo ele caiu nessa nessa ilusão aqui torre D7 era o lance ganhador nesse momento já tava sendo aqui uma bateção de peça, né? mas o que eu tiro da abertura é que não dá não dá pra jogar sideline assim não pretas ficam com jogo excelente muito facilmente, né? aqui temos nove lances tá aí totalmente igualado tendendo até as pretas aqui, né? com esse C5 nesse momento aqui a posição o Enginho dá igual mas é muito confortável jogar essa posição e a outra mais ainda se ele toma de peão aqui peão isolado e não adianta inventar aqui o o Enginho deu duas exclamações mas esse é um golpe típico eu até comentei que geralmente os jogadores que começam desenvolvendo o Bispo em C4 acabam levando esse lance não que ele seja um lance ganhador não, tá ganhando peão tá só trocando muitos jogam Bispo F7 já que vai levar o gafo, né? mas essa posição também é muito boa aqui dá pra jogar D5 se atacar aqui volta e tá quase ganhando cavalo, né? H6 e G5 posição muito boa pras pretas também então a Pirc vai se consolidando aí com uma excelente defesa contra E4 e como eu já comentei no vídeo anterior a Índia do Rei não é jogada no nível top pela dificuldade pela desvantagem de espaço Bispo que fica mal mas ela tem muitos recursos assim como a Pirc ela não é vista no nível top porque o pessoal prefere jogar às vezes uma berlineza da Rui Lopes não arriscar tanto mas pra qualquer outro nível abaixo do nível top qualquer abertura não as mais exóticas mas as mais consistentes são jogáveis dão um campo fértil ali para o estudo desde que você se identifique com ela então o fator gosto simpatia ali pela pela linha vai ser um fator muito importante pra decisão do repertório não basta jogar o que o jogador top joga e às vezes você nem tá se sentindo bem na posição bom continuaremos os testes e até o próximo vídeo da série Pensando Alto até lá valeu até o próximo Obrigado.